Cliente trouxe o carro da autorizada. Tive que refazer o serviço que eles fizeram. Isolei as partes para não cair massa e não entrar poeira dentro do carro. Vou aplicar uma massa só. Comecei o lixamento com a treme-treme e lixo a 80. Bati um ar. Depois um pano úmido para retirar a poeira. Reforcei mais com fita para não sujar com massa. É necessário fazer isso para não danificar os acabamentos. Sempre passo o desengraxante para eliminar gorduras trans. Nesse caso antes da massa já faço o vinco. Passei duas fitas. Vou fazer primeiro a parte de cima. Primeiro aplico apertando a massa. Assim ela segura mais nos arranhões da lixa a 80. Só depois de seca retiro as fitas de proteção e vou fazer a parte de baixo. Também passei duas fitas. Quero o vinco bem vivo pós ainda vou lixar a massa. Apliquei a massa da mesma forma que apliquei em cima. Já tiro também as fitas para depois vim com controle de lixamento e nivelamento da massa. Taco rígido de EVR e lixa a 80. Comecei nivelando embaixo com taco pequeno mesmo. Já faço o refino com lixa 220. Aí sim faço a marcação e passo duas fitas para fazer o vinco. Com o mesmo taco vou nivelar a parte de cima. Peguei um taco maior para ser mais rápido e consegui um bom resultado. Agora lixa 220 antes de tirar a fita. Ao redor passei lixa 320 para aplicar o Prime. Retiro a fita. Com a 320 dou uma leve quebrada para o vinco não ficar muito amolado. Agora é só limpar para aplicar o Asprime. Isolamento simples e rápido. Mas protegendo bem. Só para aplicar os produtos. Só para mostrar que estou trabalhando no capô também. Agora vou aplicar duas de mãos de Asprime. 10 minutos e vou aplicar a primeira mão de Prime. Foram três de mãos. Terceira e última mão de Prime para enchimento. Depois de seco tive que aplicar uns repasses no Prime. Então fiz a marcação e passei duas fitas. Nivelei o Prime com lixa 320. Depois lixa 400. Aí sim eu troco a fita. Primeiro seca. Vou utilizar as mesmas fitas. Economizando material né papai. Então faço o mesmo processo. Nivelamento com 320. Depois lixa 400. Retiro a fita e o isolamento. E faço o refino com lixa 600. Fazendo bem os cantos. Sem chegar no vinco. Só depois eu passo de leve para dar uma quebrada. Passei uma escova nos cantos para tirar o grosso. Caixa de rodas e tudo. Para depois poder passar a lixa 1200. Onde vai só verniz. Agora um banho geral para tirar a poeira. E começar o isolamento para a pintura. Com o carro lavado. E já seco. Eu consigo passar fita em qualquer lugar. Esse isolamento que vou fazer. É para ser rápido. Então eu marco tudo. Com a tesoura vou cortando certo nos desenhos. Então eu passo só a fita. E assim eu consigo isolar muito mais rápido. Aí é só ajustar uns acabamentos. A tampa do tanque vou pintar no lugar. O para-choque também. E o capu vai ser pintado. Passo um pano com sabão primeiro. Aí eu seco. Depois passo o desengraxante. Primeira de mão. Faço um teste antes. Aí sim venho aplicando a tinta. Aplicação molhada mesmo. E olha só como a tinta fica. Depois de 15 minutos venho com a segunda mão de tinta. Não tão molhada. Esse para-choque estava bem feio embaixo. Depois passei uma lixa 800 de leve. Para vir com a última de mão. Não molhada. E sim pulverizando. Textura legal para vir com verniz. Primeira de mão. Verniz da Sky 5 para 1. Diluído em 10%. Essa primeira é mais tranquila. Já na segunda bota para chorar. Porque quem não chora não mama. Não fica com medo de escorrer. Porque com 100 por hora. Ninguém vai ver. Pronto. Verniz aplicado e finalizado. Veja o para-choque dianteiro como ficou. Cisco. Sempre cai. Mas olha o resultado da aplicação de massa. Prime. Tinta. Verniz. E todo o processo de nivelamento. Veja bem o vinco e todo aquele trabalho para fazer. Não fiz emenda. Envernizei a coluna toda. Nada contra matar retoque no verniz. Eu também faço. Mas se possível eu prefiro envernizar tudo. Capu também estava bem feio. Muitas marcas de lixa. Ondulação e furinhos. Ficou zerado. Fiz esse vinco do meio. No outro dia o cliente pediu para jogar um preto nos símbolos. Fiz essa papagaiada. É cada coisa. Agora é só polimento e lavar o carro. Esperar o dinheiro cair na conta. 15 dias. Se gostou. Comenta de onde você está vendo esse vídeo nesse exato momento. Valeu. Fui.